O governador Antônio Anastasia participou na noite desta segunda-feira da solenidade de comemoração dos 10 anos da Ação Mineira para Educação no Teatro SESI Minas em Belo Horizonte. A organização trabalha para educar crianças e jovens carentes em atividades que valorizam a cidadania. Durante o evento, o governador destacou a importância do trabalho da AME para a formação de cidadãos. As oportunidades se fazem por meio da educação. Por isso, o programa Basilar, sustentável, fundamental e pedra-angular da instituição. É um programa que tem na educação, na extensão da jornada, exatamente atividades que são atividades complementares à educação e que estão formando cidadãos. Mais uma forma de amor. Amor à pátria, amor à civilização, amor à coletividade e à comunidade.